Quem tiver fé em Deus vai sair do chão agora Vai, 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 vai Tira o pé do chão Milhão Dandes, o humoral de baitada Peguei na mão dessa menina E levei ela pra o salão Olha o que aí, o que, o que Ela me disse Vamos dançar um lambadão Peguei na mão dessa menina E levei ela pro salão Ela me disse Vamos dançar um lambadão E toque, toque, DJ Toque, que eu saí na sacana Alô, mas? Cadê a toalhinha? Toque a toalhinha, toalhinha Toque pra mim uma toalhinha E toque, toque, DJ Toque, quer sair do chão Toque pra mim uma toalhinha Toque pra mim uma toalhinha Toque pra mim uma toalhinha